Pegar pra pregar o carico não, mas... Oi! Vem aí! Oi, ali! Caralho! Põe, vai, vai! O fim do mundo, galera! Olha a gasolina caindo aí, ó! Tá louco! Explodiu um caminhão agora há pouco aí, ó! Olha aí, ó! Olha aí, ó, galera! Motorista já era pra ele! O motorista morreu na hora! Tomara que... Tomara que ninguém mais se envolvê nesse acidente aí feio! Horrível!